A noite passa devagar, estou aqui deitado só O dia que tá aqui no relógio, me aqueço com o seu salão Alô Lia, Lia, toma! Gostaria de saber onde você está Hoje a noite você não vai acabar sozinha Eu quero ver quem quer dizer assim Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me...